Já me estou pagando tempo para ver se vivo Com medo de encontrar você, eu me escondo de mim A minha mãe não tem um rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que você viu? Eu sei que estou provando em partes Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto Forte-se meu perfeito Eu tento mudar mais o mundo Ao invés de iludir eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Só eu não tomo jeito